Leozinho mano, hoje a gente tá aqui no Lifting Simulator, porque eu vou ensinar a você como é que eu fiquei tão fortão assim mano Caraca velho, você tá muito forte E olha só você mano, você tá um palitinho mano, só tava cabeçudo É, eu tô muito pequenininho ó, tamanho rico Nossa, mas galerinha, hoje a gente vai ensinar o Leo a como ficar forte aqui no Lifting Simulator Quem acompanha o canal aí sabe que no último eu acabei comprando esse livro aqui pra levantar de peso E aí ficou de continuar e eu disse que eu ia trazer o meu irmãozinho Leo aqui pra mostrar pra vocês Então antes da gente ensinar pra ele como é que funciona aqui o Lifting Simulator Você tem que deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e mandar esse vídeo pra todos os seus amigos, beleza? Beleza então, o Leo tá pronto? Tô pronto, tô pronto Então beleza mano, ó, aqui é o seguinte, você tá vendo que você deve ter um lápis aí no botão 1? Uhum Então mano, você tem que pegar esse lápis e você tem que levantar ele mano, apertando com o botão esquerdo velho, só fica apertando Aperta assim Beleza, olha lá, isso, vamos ficando forte ó, você tá vendo que você tá ganhando músculo? Uhum Isso, aperta o mais rápido que você pode mano Ah tá, aperta então, vai, 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 aperta, aperta, aperta Boa, boa, aperta, aperta bastante, aperta bastante Tem que apertar muito mano Muito, muito Isso, bastante ó, agora vem comigo, vem vindo pra cá ó Você tá vendo que tem um monte de gigantão aí, velho, por aí, ó o tamanho dos caras, Leo Nossa, olha o tamanho, ó esse aqui, gigante, ó Mano, esse cara aqui, com a blusa da Nike, mano Eu acho que ele fica o dia inteiro jogando, né não? É, eu acho que é verdade também Porque, olha isso mano, é muita força, imagina quanto de músculo ele não tem É, é verdade Ó, eu tenho que chegar aqui nos 10 mil de força, mano Isso é muita coisa, você tem que chegar em quanto? Ei! Oi! Alguém te matou, Leo Ah, alguém matou? Peraí que eu vou te vingar, eu vou te vingar, eu vou te vingar Vinguei você, Leo Peguei ele, mano Eu tô aqui, ó, eu tô aqui no ginásio, ó Vem pro ginásio, que a gente tem que vender a nossa força aqui Você tem que vender a sua força É, quanto de força você precisa aí? Eu preciso de 30 Quanto você tem? 18 Beleza, Leo, vamos lá então, vamos fazer, vamos chegar nesses 30 aí Vamos, vamos, cadê você? Vamos, vamos, tô aqui ó, eu tô te vendo aqui ó Então vem, vem pra perto de mim Que o Kirinha também já tá fazendo musculação com o livro E você tá fazendo com o lápis, mano Quem é que faz musculação com o lápis, velho? É, lápis, é pesado, ué Ah, é pesado, é um magrinho Ó, o Leo tá vindo atrás da gente Sai daí, olha que vai pisar você Sai daí, ele vai... Ah, mano, ele tá vindo atrás de mim agora Você tem que fugir, mano Esses caras aí são mó valentões, cara A gente tem que fugir deles, mano É que eu sou muito magrinho, sabe? É, você é magrinho Ó, tem um cara aqui com um tronco, mano Deixa eu sair de perto dele, velho E quem aí curte lifting simulator? Coloca aí no campo dos comentários Qual é a sua força Qual é a sua força máxima aqui no lifting simulator do Roblox Que eu quero saber, não, Leo? É verdade Então vai, quanto que tá faltando aí? Tô acabando, peraí 27, 28, 29, 30 Boa, agora você vai aqui no céu aqui, ó Que é vender E você vende sua força, mano Que aí você vai ganhar moedas, vai Vende aí, ó Aonde? Aí, ó, nesse círculo aí, ó Tá vendo o círculo escrito céu? Círculo escrito céu? Aqui, mano, ó Aqui onde eu tô Ah, tá Tá vendo a minha tela Não, é aí Tem que entrar aí dentro Aí você vende Ah, tá Entendi Beleza, vendeu? Vendi Agora você conseguiu moedas Agora você vai ter que vir nesse círculo aqui Escrito Bui Pra você comprar Um novo peso E talvez um novo, é Como é que chama mesmo? Deixa eu pensar aqui Genética Você tem que comprar uma nova genética, mano Porque é isso que vai fazer você crescer Ah, entendi, entendi Comprar aí um novo peso E o próximo peso E você tem que comprar genética Pra liberar novos pesos, entendeu? Ah, tá E o que que é esse body outer aqui? Ah, isso aqui, mano É um negócio que te deixa muito, muito forte depois Mas olha, é muito caro Custa 2 milhões de moedas, mano Caraca É, mano É difícil isso daí Então, mano Compra só a genética Compra um peso melhor E vamos continuar malhando Porque aqui no Lifting Simulator É só assim que você ganha, mano É, verdade Eu percebi, né? Ó, desde que começou o vídeo Eu acho que eu já fiz umas 2 mil músculos, mano É bastante, né, não? Caraca É muito, hein? Muito, muito, mano Só que eu fico imaginando esses caras gigantes, Léo Imagina quanto Ó, olha que briga de gente grande aqui Imagina quanto Que esses caras Não ficam jogando esse jogo Pra ficar desse tamanho, não é? É, verdade Os caras devem ficar jogando dia inteiro isso aqui É, verdade Ô, você comprou o peso novo? Comprei, comprei um gravetinho É, um graveto, mano Beleza, então cola aqui comigo Vai fazendo aí as suas Suas musculações E vem aqui que a gente vai dar uma olhada no Top Global Ó o cara aqui com peso de bateria, mano Ó, Léo Você sabia que nesse jogo Dá até pra você carregar um planeta, mano? Um planeta? É, verdade Dá pra você carregar um planeta, mano E ó Aqui eu tô mostrando pra galera O Top Global, mano Olha Esse cara Ele tem 5 mil 5.312 Sextalhões De força, Léo Caraca, é muita força É muita força, mano Você tem noção O que o cara tem que ficar jogando tanto? Eu não Ó, então vamos fazer o seguinte, Léo Quanto que falta aí pra você pegar o próximo peso? Falta 100 100? Você tem quanto aí? Tô com uns quase 80 Beleza, mano Então vamos que vamos Você tem que pegar 180, então? Não, 80 Ah, tá Então vai, vai, ó Todo vapor agora, vai 1, 2, 3, 4 Ah Ah Foi pisoteado por o grandão de novo, Léo Tá muito fracotinho Muito fracote Ó, vamos tentar fazer você ficar forte Pelo menos forte igual Kira Até o final desse vídeo, beleza? Beleza Já consegui aqui Já conseguiu? Então vamos, vamos Conseguiu bater a meta? Uhum Então vai aqui, vende aqui E compra mais uma genética Vem vender primeiro Pera aí, pera aí Pera aí Deixa eu dar uma olhada aqui Vou mostrar pra galera Qual que é os... Ah, agora eu que fui pisoteado, Léo Ixi Tá pisoteando todo mundo Agora não deu pro Kira Mano, ó Eu vou mostrar Ai, nossa Nasci muito longe, mano Eu vou mostrar pra vocês, galerinha Quais são as genéticas E os pesos que tem pra liberar Aqui nesse mundo do Roblox Do Lifting Simulator, mano Porque eu sei que tem uma galera aí Que gosta muito desse minigame, mano Eu também gosto Só que eu não tenho tanto tempo pra jogar assim Porque eu jogo outros minigames aqui no Roblox também Vocês sabem que aqui no canal Tem vídeo de todos os minigames possíveis aqui do Roblox, né Então eu jogo vários outros Então, ó De peso Uhum Ô, Léo, você pegou o mouse? Você conseguiu pegar o mouse? O mouse não Então vai lá vender a sua força lá Ó, o Léo já tá mais encorpadinho Já não tá magricela, né não? É, já tô mais forte já É, beleza, ó Ai, aqui já é um... De VIP Não, não vai dar certo, ó Eu acho que eu vou comprar... Eu vou ali vender também, Léo Que eu vou comprar um outro peso dentro desse livro Vamos comprar o próximo peso Deixa eu vir aqui pra vender Ponto, vendi Olha lá, fiquei magricela também, Léo Cadê, cadê? Se liga, eu fiquei magricela e cabeçudo Cadê você? Não tô te vendo? Tô aqui, ó Tô aqui, ó Você vendeu o seu lá? Ah, vendi Você comprou o mouse? Comprei, comprei Beleza, mano Eu vou comprar mais uma genética Comprei a genética Vamos ver se eu consigo comprar o peso É o balde Comprei o balde, mano E agora é a hora De a gente fazer Flexão Com o balde, mano Se liga No tamanho desse balde E ele já me dá 24 de músculo Já é melhor Caraca Será que agora eu tenho que fazer 25 mil de força, mano? Ó, já tô ficando forte Deixa eu ver, meu Léo Você fazendo musculação com o balde Fica parado aí Deixa eu ver Aqui, ó Aqui, ó Deixa eu ver Fica parado Vai, Léo, vai, Léo Vai, Léo Vamos ficar forte, mano Você tá crescendo Forte Forte, forte, forte Boa, 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 boa Você tá crescendo também, mano Vamos crescer juntos nesse jogo aqui Vamos, vamos Ai, meu Deus Sai daí, sai daí, sai daí Sai daí Meu Deus Ele vai pegar nóis Vai pegar nóis Vai não, vai não Isso, deu uma olhada neles, mano Ele tá indo atrás de a gente Vai, vai, vai Corre, corre, corre dele Ai, meu Deus do céu Mano Vai, Léo Ai, ele tocou Ele vai pegar essa Vai me pisotear Sai fora, sai fora, grandão Sai fora, grandão Você não vai pegar o queirinha, não Você não vai pegar o queirinha, não Pode desistir Pode desistir, eu sou muito bom Eu sou muito bom em fugir Vai, vai sair daqui Ai, mano, ele não vai desistir nunca Esse cara não desiste nunca, velho Léo, cadê você, mano Eu tô comprando a minha genética Ah, beleza Compra a genética aí, o peso Pra você ficar forte também, mano Não acredito, velho Não acredito Boa, Léo Já tá forte, hein, mano Já tô mais forte, já, ó Beleza, né Cuidado com ele aí, ó Cuidado com esse grandão da geladeira aí Que esse cara tá na maldade Tá na nossa maldade, mano Se liga, cadê seu mouse Vamos fazer, cara Não pode parar de treinar, não É que é o tempo todo Ah, é verdade, né Ah, é, o tempo todo, mano Como é que você acha que esses caras Ficam fortão assim? Nossa, os caras devem ficar o dia inteiro Não para O dia inteirinho, mano Você comprou outra genética? Comprei Falta quanto de força aí pra você? Tenho que ter... Trezentos E você tá com quantas? Tô com cem cinquenta Beleza, mano Vamos chegar aqui em trezentos Porque aí eu acho que você vai ficar forte pra caramba E aí já pode encerrar o vídeo Porque a gente já mostrou pra galera Como é que funciona aqui o Lifting Simulator Nossa, eu me enrolei tudo Lifting Simulator Já ensinei você a jogar, né, Léo? Você aprendeu? Aprendi, aprendi Beleza, mano Você viu como que é top esse jogo? Ih, mas demora demais Demora, mano Você tem que ficar o dia todo aqui É verdade É que tem gente que gosta Tipo esse Cronos aqui, mano Esse cara aqui é viciado Já falei É, olha o tamanho dele Olha o tamanho dele, mano Mas beleza, Léo Você já ficou forte pra caramba também Não ficou? Fiquei Só minha cabeça aqui tá É, mas a cabeça não tem jeito Mas minha cabeça tá pequenininha também, ó Até desses grandões É menorzinha a cabecinha Primeiro você fica cabeçudo Porque você é magrel Depois você fica com a cabeça do piu Não, piu, piu é cabeçudo Depois você fica com uma cabeça pequenininha E porque você é forte Ó, eu acho que esse cara aqui Tá vindo atrás da gente Que violão É, eu já me acho Vamos derrotar ele Vamos derrotar ele Aperta dois aí Aperta dois Soca ele Soca ele Soca ele Soca ele Toma! Se lascou, mano Se lascou Você foi morto, Léo? Não, eu comprei a nova genética Ah, comprei a nova genética Boa, mano Boa, Léo Já tá ficando forte E você vai ficar muito mais forte Porque a gente vai continuar jogando Mas o vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou desse vídeo de Lifting Simulator E quiser mais Comenta aí Que o Kira e o Léo Traz mais, né não, Léo? É verdade, galera Comenta aí Então é isso, pessoal Não se esquece do like Não se esquece dos comentários Não se esquece de se inscrever E ativar o sininho E é isso É nóis Valeu Tamo junto E falow Valeu Tchau Tchau